Eu pedi um cuidado, que ninguém tem notícia, que ninguém tem que esperar, que a gente tem que esperar. Preto ao favor, obrigado, que a gente vai passar por um pouco pra você, que a gente vai falar aqui, E aí a casa da brincar ou antes é talvez faz a gente deixa prontinho só põe no forno depois aí cada dia não se vira aí tá mas é um momento muito legal aqui na virada do ano sempre tem sido é eu já passei a virada do ano e oi 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 os seus olhos, os seus amigos onde serão contaminados e dominados por aquilo que não te edifica entre espécies do Espírito Santo cuidar da janela que você sente nós vamos ter um momento agora então a gente decidiu fazer que tantas coisas realmente aparecem realmente aparecem então eu falo isso aqui isso aqui é uma publicação que tem que esconder ele pode fazer qualquer que você não está em um direito ele tem que entender isso aqui é eu estou falando para você pegar a tinta que está lá e pintar mesmo pintar é e aí a 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 Gente, isso aqui, ó, isso aqui andou sujando a parede. Isso aqui, meu, é ruim. Ela já tem caído isso aí. Olha o que tá pegando muita gente na janela. Por que que tem uma olhada pra fora com tudo mal treinado? É mesmo pra você ficar na internet. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho que dar do lado, mas pode ser um negócio. Pois é, tá? Eu não sei. Espera aí. Obrigado, meu Deus, por esse alimento e para nosso organismo para receber, em nome de Jesus, que não falte na mesa de quem não quer, o nome do Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigada. Pode ir? Eu vou ter que entrar lá, para ligar, você consegue. Não precisa, cara. Pronto, já pode cortar. 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 Pronto, já pode cortar.